Eu acho que você não entendeu porque este vídeo começou com um DeLorean, não é mesmo? Guilherme, eu explico para você, eu acabo de chegar com esta caminhonete de um percurso de 50 km e ao volante desta incrível máquina eu me senti em 2004, mais precisamente em 2002, quando eu ainda estava na Toyota, na concessionária. Guilherme, a caminhonete está simplesmente espetacular. Esta, para quem não sabe, é a 3.0 Turbo do Roberto Bistra, o dono da Iceberg. Ele trouxe para fazer uma revisão brutal. Na Iceberg foi revitalização, nesta caminhonete é revisão brutal. Eu quero que vocês percebam todos os detalhes deste motor, porque a palavra, a Hilux gabarito acaba de ser atualizada. Olha isso aqui, Guilherme. Tudo nos seus devidos lugares, tudo. Até a capa do cabo positivo da bateria está aqui. Olha isso aqui, Guilherme. Olha a capa da caixa de fusível, filtro, o fluido de freio, a parte de chicote, a parte de mangueira. Eu até tirei a capa aqui, a capa está aqui do chão, porque eu tirei ela para vocês poderem olhar os detalhes. Olha essa grade dianteira. Olha a perfeição. Olha aqui. Encaixado certinho. Impressionante. Impressionante, Guilherme. Correios originais. Certo? Correios originais. Tudo original. Por dentro, então, Guilherme, é um show à parte. O interior desta caminhonete é um show à parte. Beleza? É um show à parte. Gostou deste exemplar aqui? Quer ficar por dentro de tudo que vai ser feito nela? Quer conhecê-la a fundo? Então você precisa assistir este vídeo até o final e vim comigo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Aqui temos o Fábio Léodetão e o Miki. Eu acho que você vai ter um patiquete. Eu vou encostar aqui. Não, eu vou. Eu vou. Vamos, vamos, vamos. Vamos começar o vídeo. Vem, vem começar o vídeo. Vem, vamos começar o vídeo. E vamos começar agora mais um PDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim, o seu canal preferido. Mas para isso, você tem que dar like. Olha aí. Eu falei que ia fazer patiquete? Olha lá. Não, só foi minha camada. Tá bom, então vamos lá. Vamos filmar o vídeo. Mas vamos lá que essa caminhonete é mais do que especial, Guilherme. O termo Alux Gabarito acaba de ser atualizado. Guilherme, sensacional. Mas vamos lá para a gente começar este vídeo com aquele gás. Com aquele gás. É isso que vocês estão pensando. Ou melhor, eu já falei no vídeo, né? Nem sei se eu falei na introdução. Olha a SW4. Olha a Hilux 3.0 Turbo Diesel 2 bits, Sera Guerridos. Ô, Juninho. Ô, filho da Mandina. Você vai falar que essa caminhonete não tem 175 mil quilômetros rodados? Você vai falar que não tem? Então tá bom. O dono dela tá ali. Ele comprou ela a 0 quilômetros. Você vai ir. Tem mais, Juninho? Para de passar vergonha na internet, Juninho. Guerridos. Impressionante. Acabei de andar com ela por volta de 50 quilômetros. Eu e o Esbissa embarcamos nela. Fomos lá na Santa Carme e voltamos. 50 quilômetros. Guerridos. Eu tinha esquecido quão boa essa caminhonete é. Claro que estamos falando de um exemplar gabarito, certo? De um exemplar gabarito. Portanto, é algo quase que surreal a caminhonete. Surreal. Guerreiros, não é assim que ela não tem um barulhinho por dentro. Ela não tem um grilinho ali, um negócio. Não, ela é perfeita. Não há barulho algum interno. Nenhum. O painel fez um tempo e o Esbissa. Você não vai limpar o painel? Eu falei, não, é assim, original. A par de plásticos. E eles, quando vocês olharem essa caminhonete por dentro, acho que ela merece até um review. Vamos ver se aqui, quantos dias o Esbissa vai poder ficar aqui. Acho que eu vou até fazer até um review com ela. Porque ela merece um review de tão espetacular o estado de conservação dela. É impressionante. E aí ele falou, né? Tão, tô indo fazer revisão. Aí ele pegou e tava com vontade de andar e veio aqui. A iceberg não tá pronta ainda. Porque ele ia fazer essas revistas, ele ia deixar iceberg e tal, tal, enfim. Aí ele já decidiu, vai mandar iceberg de caminhão mais tarde, mas vai fazer revisão agora nessa, na 3.0 Turbo aqui. Guerreiros, a 120, 100, 110. Ele senta 2.500 rotações. Esse câmbio é sensacional. A relação dele. A caminhonete puxa bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha aqui. Primeira coisa, Guerreiro. Primeira coisa. A sapata de freio tá... Eu tirei, olhando por dentro ali. Na primeira avaliação, a gente tirou fora, olhou por dentro. Está simplesmente novinha. Sabe o que é novinha? Pois é. É o que tá acontecendo aqui. Olha esse escapamento com 18 anos que uso. Viu, Juninho? Viu. Ô, Naná. Ô, Naná. Ô, filho da mãe de Ná. Você fala o seguinte, você fica duvidando aí. O homem tá ali. O homem é autoridade, ó. O homem tá ali, ó. Entendeu? Então, você não duvida. É, tirou zero, gente. Não tem o que ficar falando. Nenhuma especulação. Nesse vídeo aqui, eu não aceito especulação. Não aceito especulação. Certo? Olha esse aqui, gente. Olha aqui. Ele mesmo. O pai da Biela. O filho e pai da Biela. O menino mais caprichoso do mundo. Olha o câmbio. Olha isso. Irridos, olha só. A suspensão tem que fazer, tá? Suspensão e freio nós vamos fazer. Certo? Isso aqui vai ter que ser feito. Não tem jeito. Vai ter que ser fazer suspensão, trocar braço. Suspensão e freio vamos fazer. Vamos fazer suspensão, freio, trocar coxinha de motor, trocar radiador. Parte de lubrificação total. Vamos fazer tudo, certo? Mas você olha a camionete. Está tudo nos seus devidos lugares. Vocês estão vendo? Olha aqui os parafusos. Olha os parafusos aqui nisso. Não estou nem encardido. Olha isso. Olha isso aqui do coxinha de cabine. Como eu falei para vocês, está atualizado a definição de Hilux gabarito. Está atualizada. Sensacional. Sensacional. Olha o peito de aço. Já falei para vocês, né? Quando foram comprar uma camionete, olha o peito de aço dela. E esse aqui é interessante. Ah, Netão, esse cara colocou um novo. Beleza, ele colocou um novo porque o outro estava estrunchado. Então quer dizer que a camionete é ruim. Mas nesse caso que você vê que ele é original de fábrica e estava em perfeito estado. Sensacional, Guerrero. Então agora nós vamos fazer o que? Vamos fazer aquela protocolo águia. Deixar sua suspensão com as peças tudo em primeira linha. Todas as primeiras linhas. Certo? Paz de freio. Cabos de freio. A camionete está alinhadíssima. Sabe o que é alinhadíssima? É impressionante, Guerrero. E o seguinte, o interno dela é o que mais chama a atenção é o interno da camionete. É impressionante. O que foi? Eu quero aparecer. Então você está aparecendo aí. Eu quero aparecer e eu ajudo com você. Mas eu não estou aparecendo. Você quer fazer uma fatiqueza. Você quer fazer uma fatiqueza. Olha aí, Guerrero. Impressionante. Sabe quando você fica abismado com a camionete? E eu falei para os bits aqui. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos deixar aqui. Vamos arrumar alguns detalhes de aparência. Mas tem que ficar assim. Não pode ficar pintando a camionete não. Deixa ela assim. Olha o jumelo. Olha a cor do jumelo. Você já viu um jumelo dessa cor aqui? Você está vendo que é um tipo de galvanizado, de niquelado? Você já viu? Você nunca viu. Impressionante. Impressionante. Apagando, quanto mais eu olho para essa camionete, mais eu fico impressionado com a qualidade dela. O que é uma camionete? É isso que eu falo. O que é uma Hilux? Uma Hilux com uma pessoa que cuida dura a vida inteira. Dura a vida inteira. Se teve de frio, vamos trocar essas pastilhas. Vamos ver esse disco. O disco também. Acho não. É original, né? Sensacional, Guerrillo. Sensacional. Olha esses parafusos aqui dentro. Impressionante. Como é que está a sapata? Está gasta. Está gasta? Ah. É. Eu falei que estava boa. Não, está zero. Não, aí. Está zero bala. Não, olha aqui. Olha. É, eu vou ter que fazer só por causa do risco na campana, né? Sensacional, Guerrillo. Olha o jumelo aqui. Olha só. Nossa. Não vou nem pintar a jumelo. Nem pinta. Deixa assim original. Essa cor original aí, ó. E aí, Guerrillo. Olha só. Tudo no seu... Olha só. Olha o detalhe que eu vou fazer das cores. Olha isso aqui. Ah, e outra coisa. O Isbita nunca pegou essa adição com ela, tá? Aquele pegou foi agora para vir aqui para a Sinop. Olha isso. Olha essa defletora aqui. Olha só. Guerrillo, você olha tudo nos seus devidos lugares. Isso aqui é o vazamento, tá? Isso aqui é a graxa que lubrifica aqui, ó. Então essa graxa aqui vai acumulando com o tempo e vai juntando essa sujeira. Isso aí é o ossos do ofício, entendeu? Não tem jeito. Isso aí é assim mesmo. Você tem que engraxar a cruzeta. E como não pude deixar de ser, Guerrillo, um vídeo desse que é tão especial como esse tem que ser um vídeo de sabadão, certo? Então a gente vai gravar um vídeo de sabadão. Hoje é segunda-feira. Já estou gravando um vídeo de sabadão. Eu não sei se o serviço vai ficar pronto até sábado. Se não ficar pronto até o sábado ou até na quinta, né? Até na quinta. Até na quinta-feira, na verdade. Segunda-feira. Na verdade, a gente precisa até na quarta. Na quinta tem que fazer a parte das perguntas. Então até na quarta-feira. Não ficar pronto, não tem problema. Vai ter a segunda parte do vídeo no próximo sábado. Isso finalizando ele. Igual na feira da Mineirinha. Lembra da Mineirinha? Que nós fizemos duas partes e dois sábados? Então vai ser essa aqui também. Se não ficar pronto até quarta, quinta-feira, a gente manda a segunda parte para o sábado. Beleza? E eu vou ver se eu consigo tirar ali uma horinha, duas horinhas para nós fazer um review dela. Temos que fazer um review dessa caminhonete, né? Porque eles por dentro funcionam tudo. Os botões, som original de fábrica, bancos originais. Vocês vão ver essa caminhonete por dentro. Quando você ver essa caminhonete por dentro, você vai falar assim, meu Deus do céu, que coisa. Que sensacional. Essa é a palavra. Sensacional. Beleza? Já vamos tirar algumas fotos, né? Para registrar esse momento. E escolher uma para cá para ficar melhor, né? Então vamos lá, então. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos começar agora a fazer esta... Na verdade, não é nem avaliação, né, guerreiros? É uma contemplação do cofre do motor desta Hilux. Aqui merece uma contemplação, guerreiros. Certo? Você precisa contemplar. Você precisa admirar um interior como esse. Sensacional. É impressionante a qualidade dos carros do Esbítero. Essa aqui, guerreiros, é dele desde zero, tá? Essa aqui é dele desde que tirou zero em 2004. E essa aqui é a última das moicanas, guerreiros. É 2004, 2005. Sabe aquela que é da onda da transição para a Hilux Pitbull? Que a Hilux Pitbull saiu em 2005, não é isso? Então, essa aqui é 2004, 2005. É a última caminhonete. A última, última, última. Aqui. Está vendo essa setinha aqui? Aqui está indicando onde você coloca o capô. Interessante, né? Legal, né, guerreiros? Olha o radiador. Aí, nessa revisão, vai ser feito troca de radiador, fluido. Vamos trocar tudo. Vamos deixar ela... Coxinhos do motor. Tudo, guerreiros. Sensacional. Deixa eu mostrar para vocês por dentro aqui, para vocês terem uma noção aqui do que eu estou falando da qualidade dessa caminhonete aqui, guerreiros. Olha isso. Olha esse aqui. Olha o Andela ali, ó. 2004, ó. 2004, 2005, a última. Olha o som. Original de fábrica. Alpine. Está vendo? Original. Alpine ou Alpine? Olha, guerreiros. Original de fábrica. Certo? CD ainda. Olha, não era nem MP3 nessa época aqui, se eu não me engano. Olha esse. Impressionante, né? Impressionante. Show de bola, guerreiros. Vamos fazer uma geral. Olha aqui no molejo. Há quanto tempo você não via um molejo com a escritura original aqui, ó. Com a nomenclatura original Toyota aqui, ó. Toyota, tudo, guerreiros. Quanto tempo você não via? Hã? Uma cápsula do tempo com 175 mil quilômetros rodados, guerreiros. Ou seja, com a elementagem razoável. Foi usada. O esbírita desfrutou da caminhonete. Deve estar com 175 mil quilômetros aí. Nota 10. É caminhonete bem cuidado. O que é dono, guerreiros? Olha aí. Se inspire. Se inspire. Cuide do seu automóvel. Cuide da sua caminhonete. Valorize o que você tem. O que é seu. É seu. Valorize. O melhor do mundo é o que é seu. Não é o que você não tem. E muitas vezes você não valorizando o que tem, você valorizando o que não tem, desvaloriza o que tem. Olha isso. Você não será zeloso com um carro novo. Não. A Bíblia diz assim. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Isso quer dizer o quê? A frase na Bíblia está no contexto de salvação. Mas humanamente falando, a gente pode colocar que se você não zela do seu fusquinha, você não zelará da sua Hilux. Porque você sempre vai querer uma melhor, outra cor, outro ano, enfim. Beleza? Olha que espetáculo. Sensacional. É impressionante. Beleza, guerreiros? Vamos seguir na revisão dela aí. E como eu falei, eu vou me esforçar para a gente ter um review dessa caminhonete. Merece, merece. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Começamos a revisão, guerreiros. E o Flash Neg ligou o modo de seu ligeirinho. E já desmontou a corredentada. Eu gosto de mostrar para vocês isso aqui, olha só. Um veículo como dois bíblia, bem cuidado, bem rodado, bem manutenção, tudo. E olha só a poeirinha que sempre produz. Os bíblia, você troca de 50, 50 mil, né? A corredentada? A corredentada, original ainda. E é de 50, 50 que você troca, não é isso? 50, 50. Ó, pessoal, quem não conhece o Roberto Esbista, está aqui, olha. Dois veículos, veio disso de Manaus, fez a revisão conosco, hein? A S-Berg está só um pouquinho atrasada, né? Só um, não é, é um besteirinho, né? É um besteirinho, né? Guerreiros, olha que interessante. Estamos falando de corredentada. O Esbista achou o canal através daquele vídeo que eu falei assim, como apagar a luz do T-Belt. Foi por isso que ele achou o canal, guerreiros. Está vendo o que eu falo para vocês? Conhecimento, quando você divide, você multiplica. É assim que funciona. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Olha só, guerreiros, mostrando para vocês aqui, ó. Ó, mostrando, ó. Mesmo trocando de 50, 50, olha a sujeira que tem aqui, certo? E a bomba d'água, guerreiros, ó, começou a vazar. Olha aí. Começou a vazar. Mesmo usando aditivação, olha lá. Certinha, aditivação, certo? Mas estamos falando de um veículo com 175 mil km. Mas olha aqui o Esbista trouxe aqui, ó. O baú da felicidade aqui, ó. Olha isso aqui, guerreiros. Aqui você já viu o que é a pressão, né? Você já está vendo, né? Toyota e Genenipar, certo? Olha isso aqui, guerreiros. Aqui de embreagem, mas acredito que não vai ser necessário. Vai ser guardado. O restante aqui, ó. Olha aí. Cabo do freio de mão. Olha isso. Made in Japan. 464103D040. KBS Parking. Certo? Parking é cabo de estacionamento. Mais um aqui. O dianteiro traseiro. Esse aqui é o traseiro. Mangueiras originais. Olha isso, gente. Made in Japan. 15572-67120. Olha aqui, mais uma. Mangueira original. Made in Japan. 16571-67120. Toyota é fora de série, né, guerreiros? Manter essas peças corredentadas. Olha aí. Made in Japan. 13568-69085. E essa aqui é a Unita, a marca dela, se não me engano. Olha lá, ó. Ó, tá vendo? A marca dessa correia é Unita. E aqui a marca das correias externas. Como eu já falei pra vocês, um dia é Mitsuboshi. Olha aqui. Mitsuboshi. Tá vendo? Opa. Olha lá. Mitsuboshi. 90-916-02-390. E esse aqui é o tessor da correia dentada. Olha só. Nossa. O que é isso? Mexeu com meus sentimentos. Essa caixa mexeu com meus sentimentos, Elissa. Olha isso aqui, gente. 13540-67020. E o pistão acionador da correia dentada. Ó, ele tem o pino de granada aqui, ó. Já ensinei montar ele, né? Sensacional, guerreiros. Aqui, a... Ah! A válvula termostática, guerreiros. Essa aqui é a junta que vem da termostática, ó. 16346-3010, ó. Made in Japan. Guerreiros, olha que interessante. Eu acredito que temos uma atualização na válvula termostática, tá? É 71 graus, né, Esvítero? 71 graus. Guerreiros, eu sempre falo 76, mas essa aqui é 71 graus que abre. Portanto, a sua caminhonete tem que trabalhar na faixa de 70 graus, beleza? E aqui, guerreiros, a bomba d'água. Também, Made in Japan. 16169357. Olha aqui, guerreiros. Bom, a bomba d'água e bicha trouxe tudo pra gente mexer. Olha aqui. Vem até com a junta. Eita, olha. Impressionante, hein? E o radiador. Radiador original, guerreiros. Tá aqui dentro, aqui, ó. Da caixa. Assim que tirar o radiador, a gente vai fazer. E, claro, os coxinhos, guerreiros. Nessa quilometragem de 170 mil, o coxinho do câmbio, ele tá cansado. Certo? Ele tá ressecado de um lado. E os do motor estão quebrados. Certo? Vamos colocá-los. Show de bola? Insulator, engine, 12361-67020. E o do câmbio, que é mais até difícil. Essa aqui é uma Hilux 3.0 turbo, tá, gente? É a mecânica de DCW4 nela. 12371-65010. Beleza? Portanto... Ah! Claro. Olha aqui. Olha aqui. Retentor do Cubo. Made in Japan. 9311-6603. E... Travaranha. As pessoas falam que não acham. Essa Travaranha aqui, guerreiros. Os bichos estão se originando as Travaranhas do Cubo, ó. E aqui ele mesmo. Você falou que os bichos, né? Bom dia. Bom dia, bichos. Bom dia. E, guerreiros, olha só. Pra completar. O filtro de turbina original. 90-917-11044. Fala a verdade. Esse baú aqui mexeu com o seu sentimento também. Fala a verdade. Você olhou esse baú aqui agora e falou... Nossa, que vontade de ser amigo que você vai fazer agora recebendo esse tratamento VIP aqui, ó. E ele mesmo tá olhando aqui. Billy, pai da Bela. Você quer fazer barulho, né? Você quer fazer barulho aí? Não? Então tá bom. Sensacional, guerreiros. Show de bola aí? Olha só, guerreiros. Retentor tá seco, seco, seco. Impressionante, cara. Impressionante. Impressionante. Cápsula do tempo. Cápsula do tempo. Vamos levantar a discussão. Olha a bomba d'água aqui do Esbistra original, certo? Na caminhete dele. 175 mil km. A corredentada é pra 150 mil. O Esbistra toca com 50 por tempo. Muito bem. Aí eu pergunto pra vocês o seguinte. Se tivesse trocado com 150 mil, será... E a bomba d'água não estivesse vazando. Olha só. Vazamento bem maior aqui. Aquele que a gente viu no começo, é aqui na parte de cima. Tá vendo esse? Olha o da parte de baixo aqui. Vamos tá bem maior. Aí eu pergunto pra vocês. Será que no dia que trocasse a corredentada com 150 mil, tava boa essa correia? Na sua opinião, vale a pena, já, na troca da corredentada, colocar uma bomba d'água nova? Nos Estados Unidos, o protocolo lá é correia, tensor e bomba d'água. Tem kits que vendem com a bomba d'água incluída. Fala nos comentários da sua opinião. Trocamos a bomba d'água já junto com a corredentada? Sim ou não? Camionete sem comentários. A manutenção... Exemplo de manutenção. Aqui tá um exemplo de manutenção. E capricho e zelo. Aí eu pergunto pra vocês. Você trocaria? Por mais que nesse Brasil existem jornalistas, picaretas, que falam que nem o tensor é pra trocar. Será que ele consegue explicar isso aqui? Beleza, guirinhos. Agora a bomba d'água nova tá aqui, ó. Original, Toyota, aí sim. Originalzinha. Vamos colocar no lugar, beleza, guerreiros? É isso aí. Ô, Smitsera, já tem um nome, já, Smitsera? Já tem um nome, a camionete? Não, não, só outra. Só outra. Não tem não, né? Não, já falou que não gostou do outro. A Hilux do Smitsa mesmo. Eu ia botar o nome dela. Olha lá, guerreiros, olha aqui. O cubo. O cubo da Hilux, a Turbo. Olha aí. A mão do apresentador. Olha só. A graça como é que tava. Tá vendo? A graça, ela vai se deteriorando, vai derretendo. Por isso que você tem que fazer as lubrificações periódicas do cubo. Vamos fazer aqui agora. Graça azul, protocolo águia. Vamos agarrar na orelha, beleza, guerreiros? Então tá aqui, ó. E olha aí, ó. Tinta Domingo já tá trabalhando, olha lá. Uma máquina. Prosseguindo no serviço aqui da Hilux. Do Smitsa. Olha aqui. Olha aqui o detalhe, ó. Já foi uma mãozinha de tinta aqui. Corredentada no lugar. O Nita, como eu falei pra vocês, a marca. Marca. Bomba d'água nova. Bomba d'água nova. Olha aqui, ó. Olha aí. Tensor. Ó, original NSK. Aí, agora focalizou. Tensor NSK. Pistãozinho NDN. Isso é tudo original, guerreiros. Beleza? Tudo original. E aqui, ó. Foi tirada a churrasqueira, guerreiros. A gente vai fazer o embuchamento aqui da dobradiça da tampa. Certo? Bem aqui assim. Lembra lá na garbosa? Quem lembra da garbosa do capu que eu mostrei aquela buchinha aqui? Então. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos embuchar aqui pra gente tirar uma folga que tem bem aqui, assim, ó. Beleza? Vamos tirar a folga que tem bem aqui, ó. Olha aí, guerreiros. Nota 10, né? Na frente aqui nós já vamos... Ó, tirou esse enrolamento aqui. Fora vamos trocar os enrolamentinhos da polia aqui do ar-condicionado. Os enrolamentinhos que tiver vamos trocar aqui. Caminhonete espetacular, hein? Espetáculo de caminhonete. Suspensão. Olha aí. Já estamos desmontando. Olha, sobe. Olha. Até os tintinhos aqui, ó. Vamos lubrificar a manga de E. Gravação receb... Ligação recebida, gravação interrompida. E eles aproveitando aqui, ó. Eu ia mostrar o outro lado aqui da desmontagem da revisão. Mas nesse meio tempo, o Billy tava colocando aqui a tampa da corredentada. Olha esse detalhe aqui, guerreiros. Ele pintou a trava. Aqui. Aqui. Coraçuzinho. Fechnega, eu vou resumir em uma palavra pra você. Nota 10. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Muito bem, guerreiros. Aqui a suspensão destilada. Como é que é? Fechnega, eu vou resumir duas palavras pra você. Parabéns. Olha, guerreiros. Suspeção, ó. Fechnega, desmontagem aqui, certo? Olha aí. Tudo. Show de bola. Show de bola. É isso aí. É isso aí. Sensacional, né? Vamos engraxar a manga de eixo. Fazer uma... Fazer uma... Fazer aquela que você já conhece. Nível... Nível não, né? Serviço Top Gun. Sabe quando você era criança e sonhava com ferrorama? Então, esse é o Billy, ó. Ele sempre sonhou em abrir um radiador original, né, Billy? Sempre é. Então, ele vai... Ele vai... Ele vai... Realiza sonho agora. Olha só. Radiador original unboxing. Unboxing do radiador original da Raidux. Modelo semi-garboso. Esse aqui é o semi-garboso, guerreiros. Olha lá. Olha isso, guerreiros. Olha só, guerreiros. Olha aí. Mas chega... Dá vontade de colocar na parede, de tão bonito. Olha, guerreiros. Nossa. É muito top. Sem falar, guerreiros. O seguinte. Na época que esse radiador dava problema, como eu falei pra vocês, era outra engenharia, eram outros materiais. Com certeza, a tecnologia empregada na fabricação desta peça é a mesma de um radiador de Hilux 2005. Que, vocês sabem, aguenta mais tempo, né? Cadê o número original dele? Tá na... Deixa eu procurar aqui na caixa aqui. Aqui, guerreiros, ó. O número original dele, ó. Olha lá. Radiator Assis. 16, 410, 67, 190. Made in Japan. Sensacional, guerreiros. Sensacional. E aproveitando que estamos falando de arrefecimento, lembra que nós comentamos que esse sistema aqui, eu falo pra vocês, sempre 77 graus na Hilux? Pois é, guerreiros. Então atualiza aí. Acompanha o canal que você fica por dentro das informações necessárias pra cuidar da sua caminhonete. Essa aqui, ó. É a válvula termostática. Que a gente trocou dela, certo? É a válvula usada. E olha, guerreiros. Ela abre com 71 graus. 71. E interessante que a garbosa abre com 86, 10 místras. 71. 88. Você comprou uma válvula original pra ela também e tá 88, né? Olha só, guerreiros. Da garbosa abre com 88 e da semi-garbosa turbo 71. É uma boa diferença de 17 graus, hein? É uma boa diferença. Então pra você ver como que esse cabeçote de alumínio aqui, ó. Ele é... É melhor ele trabalhar mais frio, beleza? Olha aí o apresentador mig aí, ó. Agora tá com a roupa do soldado do deserto. Beleza, guerreiros? Então, olha só. Interessante essa atualização aqui no sistema de arrefecimento, ó. Interessante, ó. Eu tinha recordação que esse motor trabalhava com 77 graus. 76, 77. Mas, claro, a nossa memória pode nos trair. Mas aqui vocês estão comprando essa atualização de 71, beleza? Portanto, essa Hilux 2004, a última modelo, comprada em dezembro de 2004. No showroom, já tinha 2005 do lado, mas o Spitzer falou, não. Meu coração é dessa aqui. E comprou ela, guerreiros. Beleza? Sensacional, né, gente? Olha só. Ah, correias novas, originais. Olha, gente. É muito top, guerreiros. Muito top. E aqui, guerreiros, ó. Tem um presente do Spitzer. Vocês estão vendo aqui? Essa borracha aqui, vocês estão vendo? Sabe o que é isso aqui? Ele falou, coloquei nessa aqui já. Já trouxe para esse bag e trouxe para mim também. Então, em breve, faremos um vídeo. Olha só. Esse kit aqui, ó. E esse kit aqui de borracha, ó. Na tampa traseira. Olha a cor dessa fechadura. Nunca viu o Solopan na vida. Olha isso aqui, gente. Que caminhonete é essa? Ela parece uma caixa de surpresa. Você vai abrindo, cada compartimento que você abre, ela te surpreende. Impressionante. Aí tem um escrito nosso, está perguntando toda hora se tem um kit de amortecimento. Cara, eu não conheço. O que eu sei é que tem bastante. Tem um kit desse para essa Relux mais nova. Talvez tenha para essa outra aqui. Mas eu desconheço, beleza? Olha, Guilherme, como está cromado aqui. Que caminhonete, rapaz. Então, o Esbissa trouxe para mim. Olha como é que fica o fechamento. Olha isso aqui. Nossa. E esse kit ajuda a tirar a folga da tampa também. Não entrou poeira, ó. Para vocês terem uma base. Olha lá dentro, olha aí. Vedro de Manaus até aqui, ó. Praticamente zero poeira. Vou resumir com duas palavras. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Muito bem, guerreiros. Olha o tanque fora. Vamos fazer a limpeza do tanque. Colocar um combustível novo. Vocês já conhecem o protocolo, certo? Tanque no lugar removido. O cardan também removido. Olha o cardan removido. Vamos desmontar aqui. Não tem folga nenhuma. Só tirar ele fora. Lavar. Bem lavadinho. Tirar essas graxas antigas. Mão de tinta. E colocar no lugar novamente. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Ah, aqui, guerreiros. Olha aqui. Lembra aquele... A dobradiça. Olha lá. Embuchamento feito. Tá vendo a buchinha aí? Bem aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. Não, na verdade, ele encheu e furou novamente o torneiro. Tô olhando aqui. Acho que ele... Eu não sei o método. Não sei qual foi o método que ele usou. Mas ficou bom. Ficou bom. Olha lá. Tá top. Acho que ele só encheu com solda e fez o furo novamente. O que importa é esse aqui, ó. A folga tirou, ó. Tão vendo? Aí é só montar ali no... Na máquina do capu ali. E show de bola. Beleza, queridos? Essa caminhonete aqui... Essa... Cara, eu tô... Tô maravilhado com essa caminhonete. Estou maravilhado. Realmente a Toyota tem uma qualidade superior mesmo. Netão, qualquer caminhonete que cuida é assim, Netão. Tá bom. Você tem certeza? Claro. Qualquer veículo, qualquer marca que você cuidasse, com certeza, fica assim nesse nível de... Mas a Toyota tá demais. Tá demais. Até o... Até o... O ferro ali que segura o... O capô ainda tá cromado. Nunca viu solopando na vida. Como eu falei pra vocês, olha isso aqui. Cadê ele? Aqui ele. Olha aí. Nunca viu solopando. A caminhonete nunca pegou poeira mesmo, gente. Isso não é anúncio. Não é anúncio, não. Essa caminhonete nunca pegou estrada de chão. Geralmente as pessoas pensam que é anúncio, né? Que escreve isso. Não sei. Você consegue entender o que é isso na minha mão aqui? O pescador da Hilux do Esbiter. É claro, estamos fazendo vídeo dela, tem que ser dela, né? Guerreiros, é impressionante como até aqui no tanque está impecável. E eu estou falando da parte interna do tanque. Olha isso. Olha essas mangueiras. Olha o pescado... A boia. Olha o que que é, guerreiros. O que eu falo pra vocês sempre. Uma caminhonete bem cuidada. Uma caminhonete com óleo diesel abastecido com critério. Usando aditivo. Não procurando combustível mais barato. Olha isso aqui, gente. Gente, vocês conseguem entender o que eu estou mostrando no vídeo? Por favor, entendam. Veículo, é manutenção, é tudo. Olha o tanque aqui, ó. Agora está lavado certinho. Não tem nada dentro. Nada. Não tem sujeira. Não tem sujeira lá dentro. Não tem sujeira normal nos 20 anos, né? Nem normal, né, né? Nem normal. Você está besta, Fiat Deng. Cara, não. Então, guerreiros, olha aqui. Então, o tanque não tem nada. Nunca foi tirar esse tanque. Original, tudo. O caminhonete até gostou de trabalhar nela, né? Guerreiros, vocês estão vendo? Então, assim que... Olha, gente, olha isso. O solamento de cubo. Aqui, a famosa trava-aranha, é essa aqui, ó. Certo? É essa trava aqui, ó. Como ela... Você tem que amassar para um lado e amassar para o outro, ela vai acabando e quebra. Duas novas. Vamos colocar duas novas aqui, certinho. O cubo já está lavado, higienizado. Olha aí. Vocês viram no começo do vídeo. Com a graxa. Agora está prontinho. Só montar a graxa azul, retentor novo, retentor vai bem aqui, ó. Olha isso, gente. Que gosto. Que gosto. Aquela moça dinética, também lavadinha. Então, guerreiros, está aqui, ó. Impressionante. Se habilite a cuidar do seu carro desta maneira. Se habilite. Entendeu? Sensacional, né? Olha aí, guerreiros. Sensacional. Aqui, a caminhonete. Olha isso. Ó a manga de eixo. Olha a manga de eixo aqui, lavadinha. Pronto para voltar para o veículo. Ó, modéstia à parte, é por isso que o Esbita viajou 3 mil quilômetros para trazer o carro aqui. Olha aí. Esse é o protocolo águia. Esse é o protocolo águia. Capitaneado pelo filho, o pai da biela. Olha ali. Eu mostrei esse varão do... Aqui, a vareta do capô, né? Que caminhonete, gente. Que caminhonete. Guerreiros, olha. Quando você cuida do seu carro, ele fica assim, ó. Desse jeito que vocês estão vendo. Praticamente após 20 anos de uso. 20 anos de uso. Olha o carro. Olha que caminhonete. Beleza? Então é isso aí, guerreiros. Nota 10, né? Nota 10. Olha a outra manga de eixo aqui. Olha a outra. Sensacional, gente. Sensacional. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos fazer a troca dos coxinhos do motor agora. Olha aí, o apresentador miga e sua boina. Olha só. Vamos lá, guerreiros. Seguinte. E agora, esse vídeo eu estava olhando ali e já está beirando os 40 minutos, certo? Como tem as perguntas... O Bili já tirou aqui. Olha o que eu falei. Olha aqui. Olha isso, guerreiros. 170 mil km. Estava vibrando, certo? Vibrando muito aqui, ó. Olha aí. Rompido. Dá para o fast-nag lá. Fast-nag? Isso. Olha aí, guerreiros. Estão vendo? Olha só. Vai dar uma diferença esse coxinho novo. Vai ficar macio. Vai ficar nota 10. Olha, esbita. Quebrado. Rompido. Partido, ó. Estão vendo, guerreiros? E olha só uma coisa aqui, ó. A altura. Olha a altura do velho e do novo. Estão vendo, ó. Então, o coxinho... Não é que eles tão somente se rompem. A própria borracha aqui, ela cede, ó. Você olhando aqui, ó. Altura. No dedômetro, ó. Dois dedos aqui. Cabe embaixo certinho ali, ó. Aqui, ó. Olha os dois dedos. Passa em cima da chapa, tá vendo? Ó, dois dedos passam por cima da chapa. E aqui, ó. Dois dedos fica embaixo da chapa aqui, ó. Tá vendo? Então, é... Quando essa borracha cede, igual aconteceu desse que arrebentou aqui... Pega lá pra mim. Quando arrebentou aqui, aí faz vibração, o carro fica irregular. Enfim. Vai dar uma diferença, vocês vão ver. Beleza, guerreiros? Nota 10. Vamos tirar o outro lado do coxinho aqui. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Vamos parar agora e vamos passar pra segunda parte. Segunda parte. Muito bem, guerreiros do BDA. Olha que revisão brutal da Railocus do Spitzera. Netão, eu não tô entendendo, Netão. Eu fico confuso. Você fala que a caminhonete é muito boa e fazendo a revisão brutal, Netão. Gafanhoto, entenda o seguinte. A caminhonete tem 18 anos de uso. E foi 18 anos passado na mão do Zebra, certo? É só... Eu vou falar pra vocês aqui que é o maior dos defeitos que é colocado. Entendeu? O maior dos defeitos que é colocado. A única coisa que precisa trocar é a bomba d'água, que é a original, o coxinho. Entendeu? Então, vamos dar aquele protocolo águia. Falando em coxinho, tá aqui o outro. Ontem, eu falei pro Esbitra. Ontem eu falei pro Esbitra, ó. Ontem, quando eu andei com ela, né? Falei, ó. Tem coxinho quebrado aqui, certeza. Dito e feito, não era nenhum não. Eram os dois, ó. E os dois, além de quebrado, cansado. Lembra a altura lá, ó. Ó. Então, além de quebrado, vem de arriado. Então, se o coxinho tiver inteiro, mas tiver arriado, também vai vibrar. Beleza, Guilherme? Ele tem que ficar na altura padrão dele. Certo? Vamos colocar o aditivo Toyota, que já tava usando. Então, vamos manter. Vamos permanecer com o original. Porque lá dentro do bloco tem o Toyota. Vamos permanecer com o original. Certo? Ele, e lá na cidade dele, ele falou que o Toyota não consegue pedir. Lá, 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 não tem. Então, vamos colocar o Toyota. E a baú da felicidade. Esse baú da felicidade que tá me lembrando a do Silveira, né? Aquela caixa do Silveira também. Sensacional. E eles vão fazer o seguinte. Como eu falei pra vocês, esse vídeo tá beirando 40 minutos agora. 35, 40, certo? Por aí. Na fase de 40 minutos. Vamos encerrar ele aqui agora. A primeira parte que encerrou. A gente começa agora as perguntas. Sábado que vem. Aí já vamos começar com os acessórios que o Vita trouxe pra iceberg. O vídeo sábado que vem. Os acessórios, os adesivos, tudo que trouxe pra iceberg. E mais a finalização da... Da revisão da Rai Logs aqui. Eu tenho um nome pra ela. Não vou falar. Que ele falou pra eu pôr nome. Eu não vou pôr nome não. Mas eu tenho um nome. Eu conto depois o nome que eu ia colocar. Beleza? Até pra você ficar sabendo aí. As iniciais do nome é MB. Vocês conseguem pensar de qual seria? Vamos ver o seguinte agora. Nesse exato momento então a gente começa o momento mais esperado da semana. Pergunte ao mecânico Netão e ao mecânico MIG. Para nós, chalequinha. Chegou mais um sabadão. E com ele o Pergunte ao mecânico MIG e ao mecânico Netão. O momento mais esperado da semana. Guerreiro, como vocês viram o vídeo. Que vídeo é esse? Que caminhonete é essa do Smitra? Sensacional. A caminhonete é simplesmente... Impecável é pouco, guerreiros. Impecável é pouco. É gabarito ao quadrado. Impressionante. Quanto mais eu filmo a caminhonete, mais eu fico fã deste exemplar e também do modelo. Quem quer cuidar do carro, né? 20 anos depois... 18 anos, vai lá. 18 anos depois, a caminhonete está impecável. Como eu disse durante a minha gravação, que esta caminhonete, Fio Smitra, sirva de inspiração para você cuidar do seu veículo. Não importa qual veículo seja. Cuide-o muito bem. É até uma música, né? Cuide bem do seu amor, seja ele quem for. Cuide bem do seu veículo, seja qual for. Beleza, guerreiros? E para começar... Ah, fala nisso, vamos fazer o seguinte. Primeiro, hoje foi dia da pipoca. É isso aí, pipoca. O pessoal está comendo pipoca ali agora. Assiste o vídeo aí. Então, mas primeiro vamos mostrar o vídeo da pipoca. Assiste o vídeo aí da pipoca. É, assiste o vídeo aí da pipoca. E de sabadão tem que ser surtidão. A SBR está aqui, mas não vou mostrar ela não, tá? Está aqui, o Smitra está aqui. Todo mundo reunido, guerreiros. É a hora da pipoca, olha aí. Olha lá. Todo mundo da pipoca aí. Olha o boto, o boto te pega. Aí, guerreiros. Então, eu vou mostrar esse bag aqui, ó. Só vou mostrar uma pontinha para vocês, só. Ó, um teaser. Olha aí. E ali só a pontinha. Olha aqui, ó. Quem está aqui, ó. Apresentador, amigo. Vamos começar a começar as perguntas agora. E ele já está na pipoca também, ó. O Netano pode comer pipoca, senão vai ficar aquele faleirinho na boca toda hora. Eu já fui comer só umas duas ali, já ficou? Vamos lá. Beleza? Nota 10, né? Show de bola. O pessoal da pipoca, vocês viram só a pontinha ali da SBR? Meus amigos, a SBR está no novo patamar. Não. Não, sábado que vem, já vou deixar o gostinho, sábado que vem, preparem-se. Vocês, vocês estarão, vocês estarão vislumbrando, contemplando o iceberg, está ficando pronta. Guerreiros, eu vou te falar. Está sensacional, é fantástico. Fantástico. E aproveitando que vídeo de sabadão tem que ser surtidão, eu tinha um vídeo para mostrar qual que era. Eu gravei hoje de manhã, inclusive, para fazer um teste lá na cascaleira do S10. Assiste os vídeos que eu gravei da filha da S10 lá na cascaleira. Assiste aí. Assiste aí. Muito bem, senhoras e senhores, dá uma olhada nesse obstáculo aí. Será que a gente consegue subir com o S10? Como sempre, vamos lá. Primeira tentativa 4x2, né? Vamos começar, hein? Vamos começar já. Olha lá que a minha net vai indo. Ó, plantou. Olha o pneu lá. Olha lá. Escuta o barulho. Ó, e agora quem poderá nos defender? Eu. Não vai, certo? Muito bem. Agora é a hora mágica, Guerreiros. Vamos ligar o 4x4. Vamos ligar o 4x4. Vamos lá, então. S10 aqui no botão. Espera a mensagem chegar ali. Primeira, vamos lá, então. Vamos ver. Ó, olha lá até onde a gente foi ali, ó. Tá vendo o rastro ali? Vamos ver até onde a gente consegue chegar agora. Vai lá. Eu já falei pra vocês. 4x4 é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. É verdade. Olha, S10 parou ali, ó. O 4x2, olha lá onde cavucou. Tá vendo ali, ó? Olha lá. Olha lá. Até cavucou, né? 4x4 subiu aqui. Beleza, Guerreiros? Olha aí. Olha a cascalheira. Como é que tá diferente. Na época que vocês estão... Vocês já me viram testando aqui. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão, beleza? Aí, Guerreiros. Pra descer, todo santo ajuda. Na descida, todo santo ajuda, beleza? Vamos lá, então. Guerreiros, vamos aproveitar um amigo nosso que apareceu aqui agora. E vamos filmar essa caminhonete subindo e descendo aqui, beleza? Da parte externa. Ele vai ficar aqui de cima e eu vou descer com ela. Vai lá. Fica filmando aqui, ó. Eu vou descer ali. Portão de bola. Na descida, todo santo ajuda, então pode ser. E aí, eu vou descer. 4x2. Repete aí, 4x2. 4x2 agora. 4x2 não subiu, agora 4x4. 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 5x4. 4x4. 4x4. 5x4. 4x4. 5x4. 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 e como vocês viram a diferença é gritante no 4x4 4x2 certo aqui pegou um acho que afrouxou a terra nas duas subidas ela chegou no topo quando chegou aqui no cume da rampa ela quis daquela rateada ali mas conseguimos mudou uma mudança de marcha e conseguiu engatar e acelerar um pouco mais e subiu Beleza então 4x4 controle dica do Netão da área 4x4 aqui quando a gente você for passar por um obstáculo íngreme como esse sempre mantenha a linha reta nunca faça curva nem nada sobe e desce em linha reta Beleza sabadão tem que ser surtidão né mas acho que vou fazer até um short depois desse vídeo aqui vocês acham eu não sei vamos pensar alguma coisa esse cliente ele reclamou para mim assim que a atração que chegou na fazenda não funcionou foi feito com o centro da atração então eu vim testar aqui nesse obstáculo para ter certeza que a tração está funcionando Beleza portanto você não teste como esse show de bola vamos lá guerreiros aqui ó saindo e olha só que interessante a gente tá na cascadinha deixa eu voltar um pouco aqui para ficar melhor e vamos lá teste 4x4 e quando você vem com a caminhonete 4x2 num terreno acidentado como esse você percebe que ela vem veio veio vem ela vem rateando e trupicando e tal aí e você sente patinar aí você liga o 4x4 olha lá mudança apagou a mensagem olha olha a diferença gente do comportamento olha não olha a esperteza da caminhonete agora 4x4 e olha a esperteza dela e eu acho que no vídeo é um pouco difícil vocês compreenderem essa diferença né porque aqui é uma sensação tátil no tato mesmo você tá na caminhonete que você vai pilotando ela e você vê que ela se comporta bem melhor entendeu e aqui numa rua como essa aqui na estrada como essa ela se mantém bem bem estável mesmo na estrada como essa que eu vim 4x2 por aqui né agora tô voltando no 4x4 portanto vai ser difícil se 4x4 não funcionar a água chegar na fazenda e aqui o defeito que eu te falei que eu falei para os senhores era parte elétrica aí foi na hora de dar um no no eletricista arrumou a parte elétrica chicote atuador essas coisas e veio voltou para mim fazer o teste se ficou tudo bem aqui tô aprovando o serviço entregar para o cliente beleza guerreiros e aí como aqui eu não preciso mais o 4x4 a não ser que é uma gente vai ter estabilidade mesmo aquela dia que eu sempre sinto para vocês parou e voltou 4x2 ensaio no painel rezinha para desacoplar o sistema e bola para frente show de bola então vamos lá então show o gol de bola guerreiro nota 10 né muito bem agora vamos começar a pergunta esse hoje tem hoje não vai não hoje tem a mais um membro da turma do juni o naná o nono o verdeiro o verdeiro o desinterinte o gerar o gerar toda essa galera e o eixo do mal do canal sabe o eixo do mal do canal temos mais um geral olha só aqui esse aqui ó seja bem-vindo ou melhor seja mal-vindo já sei não vai ser o eixo do mal não vai ser a turma dos mal-vindos do canal turma dos mal-vindos olha o que ele falou assim ó claro que você deu arrancada com o volante girado primeira arrancada tava com o volante afirmado você assistiu o vídeo do teste da arrancada de tração 4x4 vezes 4x2 essa semana esse vídeo aqui muito bem eu fiz questão de lá tirar um print da tela vamos lá guerreiros olha aí na tela agora olha só na tela a primeira foto do vídeo certo a primeira foto pelo 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 rosário ali você vai ver que é outro estágio do vídeo guerreiro por incrível que pareça nas duas arrancadas tanto 4x4 como 4x2 o volante tá inclinado um pouco para a esquerda tá um pouco o correto seria estar o volante em linha reta verdade mas isso não interferiu no teste porque ambos os o volante tá quase que na mesma na olha só vamos lá você vê as duas fotos vou explicar essa primeira foto agora esse aí é a primeira carta 4x4 olha lá inclinado para a esquerda tá vendo na foto na tela aí vou colocar a segunda foto vocês estão vendo também olha lá o volante também inclinado para a esquerda tirei um print da tela aqui para ter certeza uma coisa portanto o mal-vindo mal-vindo você tá de migué você está de migué então seja mal-vindo você e toda a sua turma toma do mal-vindo beleza guerreiros o pessoal vai criticar e não consegue nem ver a realidade é complicado né é complicado agora nós vamos começar as perguntas da semana e para começar muito bem essa seção de perguntas o francisco milan olha aí guerreiros ele é o primeiro inscrito nosso que mandou um valeu para o canal francisco obrigado cara sensacional show de bola muito obrigado ele mandou um valeu você sabe que agora aí você tem a mais uma opção para contribuir para o canal que é um valeu e ele mandou um valeu para nós foi o primeiro beleza o primeiro e o segundo eu mostro a partir dali tem que esperar o centésimo né o número redondo o décimo mas vai mandando é o primeiro primeiro segundo o próximo eu gosto se essa semana tiver mais um valeu eu mostro no próximo sabadão aí depois eu não posso mostrar mais ou os três primeiros da seu pódio ah não sei mas valeu francisco tamo junto cara a caixa e o dinheiro opa beleza estou olhando para comprar minha primeira raio nunca tive carro diesel mas preciso para ir para o rancho e carregar as coisas quais são os itens que devem revisar e qual o custo médio essa revisão raio 2011 3.0 automática a caixa uma revisão pós compra cada geralmente é bem relativo mas o básico que a troca total de fluidos corredentada checar freio suspensão você vai ter uma despesa aí na faixa eu acredito entre 5 e 8 mil reais depende do do estado da quimionete beleza e aí você pode bater na lupa aí que a gente tem várias vezes escreve revisão pós compra tem vários exemplos ali de revisão pós compra Beleza o lateral do Marcos boa tarde chefia tudo bem com você amigo me ajuda eu gosto muito seu trabalho e vem sempre seus vídeos e acompanha você eu tenho um 98 2.8 ela tá com barulho quando acelera e solto de uma vez o acelerador ela faz o barulho no motor na lenda não faz nem na alta só quando você acelera tira o pé do acelerador de uma vez o aderaldo cara é tem que separar o mapa adivinhar e aí e aí para mim é Primeiro eu vou tentar. Então Geraldo, desculpa a piada assim, será que esse canal nós temos essa veia lúdica, é impossível, cara, você tira o pé de uma vez, não é soco no cardan não, você tira o pé da sopa ali no cardan, pode ser coxinho, quebrado, cara, é complicado, beleza, é bem complicado, tem que levar no mecânico, tem que ver a caminhonete, ainda mais numa situação bem diferente, né, de você tirar o pé do treinador, rapaz, deu um mecânico para eu checar, não consigo te ajudar, até mesmo não consegui. Adilson Silva, Netão, aqui no País Basco, na Espanha tem uma fábrica de Arcelomital, ou uma fábrica de Arcelomital, que ele só compra o Hilux, lá ela trabalha no sofrimento, já vem umas lá, coca, ela seria amassada, que parece coisa da guerra, é a Toyota que aguenta. Gente, por que que nesses lugares, aonde a coisa pega, aonde o bicho pega, sempre está o Hilux lá, por que será? Gente, cara, não é que eu sou o toroteiro, não é isso, mostrando fases aqui, o Adilson Silva, mora lá na Europa, caminhonete lá na Europa, falando da Espanha lá, olha lá, no País Basco, e da Hilux lá, numa mineradora, Arcelomital, essa é, Arcelomital aí, Adilson, é o nome, tá, mas aquela empresa ou é um material, isso aí, tem um Arcelomital nesse nome, não tem, é nesse nome, no Brasil não tem uma empresa com esse nome? Uma empresa de ferro? Então, a gente percebe que a Hilux, geralmente, é ela que está nos campos, Não é não, Cedric? Não é não, Cedric? É verdade. Carlos Roberto Bernal, muito bom vídeo, a minha quando comprei, já mandei ele para o tanque, comecei a usar diesel S10, com aditivos para contínuo, aí falou umas marcas, e ele falou assim, e agora, que fatigida, e agora a Vardal D600, todas as tecidas, mas nunca abri nada no motor para ver, Vardal D600 pareceu ser melhor, e eles, como eu falei para vocês, existem diversas marcas de aditivos, para combustível, para óleo bricante, umas viram moda, entendeu? Umas viram moda, parece até um tipo de efeito manada do povo, outras entram, vão e entram, viram moda, saem, voltam novamente depois de alguns anos, saem de novo, enfim, mas aquela que está firme no propósito, agarrada na orelha, há muitos anos, Vardal, sempre. E o nosso caso Alberto, acha que o Vardal D600 pode ser melhor para ele, beleza? D600 é aquele agro-protetido, tinha um aqui, e eu dei para um cliente, eu tinha um aqui da Vardal, que não é o nosso foco, né? Ele é tipo um Max S10, com mais concentrado, e aí eu dei para o cliente, beleza? Vídeo! 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 Sid Márcio, né? Então, minha Hilux 2008, 160 mkm, Dona Teron estava usando óleo 15W40, deu usar o 10W40? Sid Márcio, se fosse minha, eu usaria. O que acontece algumas vezes, queridos, por que eu falo se fosse minha? O óleo do 10W40 é superior, muito melhor, sim, pede-me tudo. O 15W40 é mineral, mas o problema é que, às vezes, na troca, um óleo mais fino, mais puro, ele pode, pode não, ele vai limpar o motor com mais precisão, vai tirar alguma sujeira, e as pessoas, alguns falaram, uns dizem para mim, ah, meu carro passei para usar o 10W40, começou a baixar óleo. O outro fala, o meu baixava, comecei a usar o 10W40, parou de baixar o óleo. Cara, é muito relativo. Eu usaria assim, Sid, eu faria umas três trocas seguidas com 2.000 km, só para partir dali, o óleo é para 10.000, mas eu trocaria com 5, beleza? 5, 7 no máximo, como vocês veem, vocês sempre venham falando aí. Cosmo 91, topzera, já deixei meu like, que detalhe sobre o radiador mastercooling, é bom mesmo? Estou pensando em colocar na minha pageira esporte 2.5 2007, motor 4D 56. O Cosmo, cara, eu vou falar para você, é bom mesmo. No quesito, resfriar é bem melhor que os originais, certo? Mas o carro tem uma temperatura para o trabalho. Não é que ele é bem melhor, como ele está novinho e da garbosa e da azul que a gente colocou já estava cheio de pureza e tudo, ele vai ter um ganho. O pessoal da Masterful acabou de lançar um especial para essa caminhonete sua aí, vai lá no vídeo, vai lá no canal deles lá e olha lá o vídeo que ele colocou essa semana para essa caminhonete. Dessa largura assim o radiador, eu colocaria, eu realmente colocaria, se eu tivesse uma pageira dessa aí, se fosse um cliente meu, eu pode colocar que vai dar ganho sim no arrefecimento, beleza? Beleza! Mas o radiador original, novo também é muito bom, mas no caso da Mitsubishi que o radiador é estreitinho, eu colocaria o Mastercure, que é bem maior. Aquele princípio que eu falei para vocês, da quantidade de água fria no radiador para resfriar o botar bloco do motor, certo? Ele tem que ter mais água fria no radiador para resfriar a do motor, se ficar equivalente a quantidade de água, não vai ter um resfriamento eficaz, tanto é que o bicho sobe de aquecimento desde sempre, né? E esse motor então aí já é quase que, não é nem lenda urbana, já é de domínio público que esse motor esquenta, beleza? Apresentou, olha aí, o apresenta o domínio vai fazer o rabar dele aqui, vai apresentar os produtos, vai lá. Então Guerreiros do PTA, esse é o Bardal Freques, o Bardal Max S10, esse aqui é o Bardal Max S10, para o seu motor a diesel, para o seu tanque a diesel, a gente usa na garbosa porque é muito bom, né? E esse aqui é o óleo Ripsol para a motora diesel de moderno, 5W30 Long Life, full sintético, Fala aí, faz o óleo agora. A gente tem a capinha dele velha, essa aqui é nova que acabou de chegar, então moderna, é bem... é... é... bem... faz a bem boa. É, bem boa né? Não é um jeito de falar, que tem ação de tudo. Então, esse óleo é bom para o sarro, mas não é uma verbosa para os produtos. É, não é uma verbosa para os produtos. Que a Hilux e o motor a bomba e bico simples igual trator. Rapaz, a Hilux é um trator todas as Hilux, todos os anos. Né Cedric? Né Cedric? É verdade. Ô Gaúcho, entendi sua pergunta, mas não podemos perder essa oportunidade por voltar o Cedric falando que a Hilux é a melhor, né? Ô Gaúcho, foi 2001. 2001 era mais raizona, é a modelo Garboso, a modelo Garboso. Essa foi a raizona de todas, beleza? 2001. Aí, claro, tem até 2004 aquela aspirada também, três modelos aspirados. Mas essa igual trator é a modelo Garboso. GFV, mas pode usar diesel comum nessas camionetes novas de 2015 e diante? Principalmente nessas que o manual pede S10? Não poderia, mas nesse caso a Hilux não usa o Ala 32. Ela usa o sistema de reciclação dos gases, EGR. Que acredito que esse seria o motivo dela andar sem problemas maiores. Mas se usasse a Ala 32, acho que o fio do catalisador viria entupir. Acredito também que nessa camionete, se usasse só o de S10, não caminasse tanto assim. Outra coisa é que se tivesse teste de emissões, esta não aprovaria. Outro motivo pelo dono de S500 deve ser fazendeiro, e abastece a maior parte da fazenda que 90% usa óleo 500. Espero ter ajudado, não é tão fera com atenção. Essa resposta é do Anderson F, que deu para o GFV e ele está correto. Bem basicamente isso aí, beleza, Guerrero? Basicamente é isso. Ele está certinho, essa Hilux 916 de antes tem que usar o S10. Legalmente falando, toda a camionete 12 em diante tem que usar o S10, legalmente falando. Tem um motorista de caminhão que foi preso, o caminhão dele foi preso e tudo. Porque o caminhão dele era 2014, ano 2013, 2014 e tinha a S500 dentro do tanque. A única coisa que eu discordo do Anderson é ele falar que a S10 se carboniza menos. Não, a S10 se carboniza igualmente e dependendo do óleo tem bomba que não aceita. Essas modernas todas aceitam, as mais antigas que é complicado, beleza? Se eu achasse a matéria do carreteiro preso, vou colocar o print aí agora. Vou colocar o print agora, olha aí. Ele foi preso, foi meu atuado, porque estava com a S500 no tanque. Portanto, guerreiros, de 2012 em diante legalmente falando tem que usar o S10. Netão, mas você falou que não ia usar Netão. O lomo é seu. O lomo é de quem está usando, beleza? Depois você coloca aí e ia acontecer alguma coisa, vai falar que eu mandei. Não, de 12 em diante é o Digio S10, beleza? E o restante está certo. A caminhão dele está na fazenda. A maioria das maquinárias lá do cara usa o S500. Ele vai usar o S500, entendeu? Mas eu acho que daqui a pouco os tratores também vão passar a usar o S10, né? Aí já inverte tudo. Gilberto Vicente Silva, obrigado Netão pelas dicas. Vamos trocar o radiador e reservatório e verificar antes se existe sujeira no bloco do motor. E vamos passar a usar o aditivo da Bardal. Eu já uso o B12 do motor e o MaxS10 do tanque. Esse produto é realmente diferenciado. Um abraço. Gilberto, mais um depoimento aqui do inscrito nosso falando dos produtos Bardal. B12 do motor e o MaxS10 do tanque. É o que eu faço na minha. B12 do motor e o S10 do tanque. E de vez em quando eu coloco o Power Diesel. Eu coloquei esse aqui para fazer uma limpeza no sustento. O Gilberto lembre que o Lombo é seu, cara. Ele sabe passado ele perguntou se a água fica suja com muita frequência. E eu falei, tá na hora de trocar radiador e reservatório. Tem sujeira e não pega nada em algum lugar. Então faça o que eu falei. Coloca um limpa-radiador. Dá uma limpada antes. Com tanto o reservatório velho quanto o radiador velho. Usa o limpa-radiador. Lava bem lavado. Depois faz a troca. Coloca os dois novos. Coloca o aditivo pronto para uso. Conforme for, você anda por um quilômetro. O aditivo vai dar uma sujada, você vai perceber. Troca de novo aditivo que vai ficar rosinha, beleza? João Marcos Cachorroski. Fala, Netão. Decidado 42011. Dizio 4x4. Não está dando trampo. Mas dá um soco de leve. Pode ser apenas troco de óleo de produção? Conta o serviço desse aí na Águia. Valeu, meu irmão. Hashtag Socorro Netão. Aí o Maestro Presidente falou. Usa a hashtag Socorro Netão. Aí o editor colocou a hashtag. Cara. Soco. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Que o óleo vai perdendo as propriedades dele. As propriedades hidráulicas, né? Aquele negócio da dinâmica dos fluidos. E começa a ter um delay ali. No acionamento de uma solenoide. Uma própria sujeira. E começa a ter esse tipo de soquinho aí. Às vezes uma de águia, uma troca de óleo, ou qualquer um óleo novo. Resolva. Não estou vendo a camionete. E aí, orçamento, você fica nos números de contato que tem aí que você faz orçamento, beleza? Orçamento só por telefone. Jonas Cândido. Eu tenho e não preciso. Hashtag Socorro Netão. Quanto quanto tempo de ligar para não dar problema? Jonas, uma vez por mês, cara. Você usa. Dá uma volta. Vai na estrada de chão para patinar os pneus. Liga, desliga. Reduz. Reduzir seu uso em linha reta. Para fazer. Mas uma vez. Uma vez por mês. Beleza? Leonardo Dias. Netão. A Railway 6.0, 2007, automática, possui filtro sensorizado? Aí não. Aí o Santos falou assim. Ela possui dois filtros também. Blindado, um pouco abaixo do copo e tal, tal. Não. Vamos lá. O Lucas Santos está errado. A 2008 não tem dois filtros. A que tem dois filtros é 2012 em diante. A Railway 2012 e 2015 tem dois filtros de refil que troca com facilidade. A 16 em diante tem esse filtro pressurizado que é de difícil acesso. Beleza? Então, filtro pressurizado é de Railway 16 em diante. De difícil acesso. A Railway 2007 do Leonardo aqui, que é a 2005 e a 2011 tem um filtro só de combustível. E a 12 e a 15 tem dois filtros de combustível. Luciano Pinheiro. Netão. Esse tipo de conforto faz realmente diferença na suspensão da Railway? Não altera estabilidade não? Sim e não. O pessoal que colocou gosta muito. Esse cliente aí colocou em todas as Railways deles. É o pai e o filho. Quatro Railways na família. As quatro colocaram aqui conosco com o cliente conforto. Todo mundo gostou nessa família do vídeo aí desse carro. E não altera estabilidade. Beleza? Não altera. Fica muito bom. Uns falam que não altera em nada. Outros gostam muito. Eu falo na gente que altera. Muda demais. Fica muito bom. Beleza? Mário Barros. Honestamente. As concessionárias fazem serviços com a mesma excelência do serviço da Águia 4x4. Os protocolos. Mário Barros. Honestamente. Eu digo que não. Porque o que chega de Kemenet. Que está na época de garantia. E o cliente vai lá e faz só troca de óleo para carimbar o manual. E serviços avulsos vem fazer aqui. E a gente já tirou terra de dentro de tanto combustível. Já tirou broto de mato em cima de peito de aço de Kemenet. Que saiu da revisão e veio para cá. Por que? Porque no concessionário a gente é linha de montagem. O cara entra e sai. E não faz nada. Só libera o carro. Entendeu? Então modéstia a parte. Ou melhor. Sem falsa modéstia. O protocolo Águia é superior até mesmo a serviços de concessionárias. . Michael Fez Avento. Bom dia Netão. Super Ultra Mega Migaranha. Migaranha. Super Ultra Mega Migaranha. É isso em . Super Ultra Mega Migaranha. E Guerreiros do VDA. Esse bordão do Netão é teste quando enfarte. O povo da Águia tem um coração muito bom. Ótimo dia. Abenço a notícia da semana a todos. Se fosse o Zé me agasse de 300 combustos de super bonde. Serviço top. Bicada no like 81. tem um garrado na orelha galera do miga-aranha do ultra mega super hiper blaster miga-aranha ô Maicon você viu o vídeo de quinta do eu mostrando o retetor original versus falsificado da Sabor você viu o sudo do Diogão sensacional né show de bola valeu tamo junto o Maio Bairro no Evo ele aumentou para 100 reais no leilão ele pagou 100 reais do seu chavinho é posso vender o seu chavinho pode então pronto temos celebridade no canal sim olha ele aí Mineirinho mecânico já deixou um like monstruoso Mineirinho que fofo tá lá em São Paulo agora que responde o saúde tem que se mudar para São Paulo show de bola Mineirinho tamo junto você deixou o seu like monstruoso aí dá uma picada monstruosa nesse like pelo amor de Deus você esquece do like poxa vida eu certeza que tá esquecendo 2 mil anos depois então o bairro do Evo vai ser o treinador do leilão do chaveiro do mig olha aí 100 reais o bairro do Evo o PIC o PIC é um telefone tá você me manda o seu endereço telefone aí é 66999950943 beleza esse é o PIC do canal aí você manda aí e aí eu te mando o chaveiro beleza eu te vou te mandar o chaveiro da 10 dias tá bom vou te mandar um os mimos aqui do canal e para encerrar o pergunte mecânico né então de hoje o rancheiros ele falou assim ó me responde por favor arranjo 27 tem como engraxar a cruzeta e como faz trocar o leilão de cano aí o Michael pensamento falou assim ó na descrição do vídeo tem os números do WhatsApp pergunta por lá ou ativa a hashtag Socorro Netão como o WhatsApp o Michael ativou a poderosa hashtag Socorro Netão temos que atender o rancheiros a arranha o cartão dela é blindado não tem engraçadeira portanto tem que ver se a troca de câmbio automático se for automático é feito por máquina e manual é na bomba como eu já ensinei vários aí bombas manuais e aí como eu não tenho eu acho na minha opinião não necessário trocar comprar uma máquina para trocar uma caminhada que vem pouco aqui uma pagar 25 mil 30 40 estão pedindo uma máquina de caminhada de câmbio aí tá boa eu acho necessário investimento que não compensa beleza guerreiros só a gente faz versucht cara que consegue e a nossa carro-chefe側 água louco mesmo tem por beleza falou que assim nós temos mais um pediu o plano Netão me tendo comigo ah Está agora o登録ambr Fair né já pontos de manhã está você estava assistindo esse vídeo eu Eu estarei em colíder, nessa hora que estarei em colíder, vendo um Hilux lá para comprar a ver se compensa para a gente arrumar, o Mig vai estar junto comigo, e aí se eu for realmente, acho que eu vou mesmo, eu vou fazer um vídeo e farei de tudo para que ele vá ao ar amanhã cedo, portanto, talvez, no meio de vídeo, talvez, 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 talvez no meio de vídeo, então você fica, você fica de olho aí na aba comunidade e nas notificações do YouTube, que amanhã de manhã pode ser que chegue uma notificação para você de um vídeo do canal, um vídeo de viagem da Garbosa, indo verificar uma caminhonete para comprar e arrumar, ou tirar peça, vou ver se tinha o valor dela, vou ver o estado, enfim, vou ver isso aí, beleza, guerreiros? Em terça-feira, talvez, talvez não terá live, tá? Em terça-feira, talvez não terá live, eu vou ver certinho aqui, eu vou receber visita, então, antes eu passo para a visita live, ou não terá, beleza, guerreiros? Vamos encerrar? Águia Automecânica 4x4, respeito você, respeito a sua caminhonete, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço! Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúgidos, brilhou do céu da pátria nesse instante, se o penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso preto a própria morte, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu famoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, páfido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil, ó assim produz o patriota, ó ensaiando o inacional junto aqui, ó, cantando o inacional, ó, ó, eu falei, Vicky, estamos cantando o inacional, olha lá, Amada, Brasil, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, a luz e o céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminada ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus visões, lindos campos, tem mais flores, nossos bosques, tem mais vida, nossa vida, no teu seio mais amores, ó, pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, de amor eterno, seja símbolo, o lá barulho que ostentas, estrelado, e digo, verde louro, desta flâmula, paz no futuro, e glória no passado, mas se ergues da justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó, pátria amada, dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Pátria amada, Brasil! Pátria amada, Brasil! 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 Brasil!